Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um tutorial, gente. Um tutorial que vai ajudar vocês, assim como eu precisei, gente. Procurei muito aqui no YouTube, muito, muito, muito. E achei muitas pessoas que não estavam me ajudando, não estavam. Sabe o que? Falando coisa errada. Mandando a gente só pra assistir o vídeo, mas não me explicava. Não consegui chegar no assunto, no que eu queria. As pessoas meio leigas, sabe? Faz vídeo, mas não entende o que tá explicando as pessoas. Então, assim como eu precisei, eu também resolvi compartilhar com vocês esse vídeo. Pra poder tá ajudando vocês aí que tiver precisando. Pra quem tá começando no YouTube, que não sabe como, que, aonde vai no lugar certos. Então eu vim aqui ajudar vocês. Pra quem não sabe aonde que ver quando vocês baterem as suas 4 mil horas. E os seus mil inscritos, pra você poder se inscrever no... Fazer parte da parceria do YouTube aqui. Eu vou te explicar hoje. Agora, aonde que você deve ir, gente. Aqui estão na tela do meu celular. Você vai pegar esse aplicativo aqui, ó. Você baixa no seu celular. Deixa eu pegar essa outra canetinha aqui, que ela vai fazer melhor. Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo? YouTube Studio. Esse daqui de azul que é em cima, ó. YouTube Studio, tá? Baixa aí, conecta com a sua conta. A sua conta que você tem aí no... YouTube. No YouTube. A mesma conta, tá? Que aí você vai conseguir ver tudo que você tem direito aí no YouTube. E principalmente, aonde que você vai conseguir bater suas 4 mil horas, né, gente. Você vai descer aqui. Todinho. É... E você tá vendo? Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Pra mim poder mostrar a vocês. Você vai ter que vir aqui embaixo, aqui, ó. Nesse R cifrão. Tá vendo aqui embaixo? Você vai nele. Clica nele. Ó. Clica nele. Que aí, vai abrir essa tela aqui. Mas... Como a sua tela ainda... Você não bateu seus mil inscritos. Quanto quer dizer, 4 mil horas. Seus mil inscritos. Vai... Vai tá diferente aqui, tá, gente? Vai tá aqui diferente. Porque... Eles vão tá... É... Uma barrazinha. Vai ter uma... Vai ter uma barrazinha assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai ter uma barra aqui. Assim, ó. Carregando assim. Tipo assim, uma listra. Entendeu? Eu não consigo te explicar aqui. Porque o meu já tá monetizado. Aí já mudou tudinho aqui essa área. Já tá tudo ativo, ó. Eu já cliquei aqui. Ativei aqui. Eu já ativei lá embaixo. Entendeu? Então, não adianta. Eu tentar te mostrar aqui. Mas eu quero muito fazer esse vídeo pra vocês. Pra ajudar vocês. Aí, gente. O que que eu vou tá fazendo? A gente... Você vai ter que tá fazendo o seguinte. Vai tá uma barra assim. Carregando. E vai tá escrito aqui. É... 4 mil horas. Aí, aqui na frente aqui. Vai tá escrito pra você bater as 4 mil horas. E vai ter uma barrazinha aqui. Indo pra ele. Quando você conseguir chegar desse lado aqui. É que você bateu as suas 4 mil horas. Entendeu? E embaixo ou em cima também vai ter os seus mil inscritos, ó. Tem 500 inscritos. Vai ficar na metade. Ah, tenho quase mil. Então, tá faltando uma beiradinha só. É aqui que você vai conseguir fazer isso, gente. Conseguir ver quando você bater as suas 4 mil horas e seus mil inscritos. Aí, gente. O mais importante vai tá escrito aqui, ó. Quando você preencher isso daqui tudinho, ó. Preenchi tudinho. É... Vai tá escrito bem assim lá embaixo. Inscreva-se. Um nomezinho. Uma barrazinha assim. E... Azul. Azul. E vai tá escrito. Inscreva-se. E você vai clicar ali. Vai se inscrever. Na... Pra fazer parte disso daqui, ó. Pra fazer parte do... Da parceria, ó. Pra parceria do programa de parceria do YouTube. Aqui o meu já tá tudo ativo. Porque eu já ativei, né. Já sou monetizada. Já recebo pelo YouTube. E se vocês quiserem que eu explique com vocês como monetizar o seu canal. E deixa aqui embaixo algum vídeo de... Como você aprender a mexer aqui no YouTube, né, gente. Um tutorial fácil pra vocês conseguirem... É... Passo a passo como esse. Vocês deixem aqui escrito aqui que eu faço pra vocês, tá ok? E pra quem não é inscrito no canal... Já deixa o seu like. E já se inscreva no canal. E já vem fazer parte da nossa família, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Não é um vídeo longo. É um vídeo curto. Não é difícil. É prático e rápido. Entendeu? E, ó... Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês.